E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Lima, jornalista do Diário do Rodrigo Lima. Estou aqui com o vereador Bruno Moura. Bruno Moura que foi expulso aí do PSDB. Vereador, o senhor já estava esperando aí, mas e agora essa questão se concretizou. Qual que é o sentimento? O que o senhor pretende fazer para o futuro? Primeiro, assim, agradecer algumas pessoas que me deu essa credibilidade no partido, que é a sigla PSDB, só que a gente viu que o decorrer do tempo não era do que tudo aquilo que a gente pensava, né? Ainda existem os caciques que querem o cabreço aqui, né, nas pessoas. Eu não entrei para ser cabreciado, então esse foi um dos motivos para o qual eles pediram a minha expulsão. Então, assim, é a vida que segue, a gente vai continuar aqui porque acredito que quem votou na gente foi as pessoas. Se as pessoas não fossem para votar em candidato, tinha que votar em partido. Nem eles querem a nossa cadeira, então eu acho que não tinha que existir candidatos e sim partidos. Então, a voz do povo é a voz de Deus. O senhor teme justamente isso que eu ia perguntar. O senhor teme que perder o mandato por conta dessa expulsão ou não? Com respeito algum, porque em nenhum momento eu falei mal da sigla PSDB, eu falei mal dos integrantes. Então, em nenhum momento eu agir contra a ilegalidade, né, do que manda o regimento aí do partido. E o senhor pretende no futuro estar se criando já em algum outro partido? Já tem algum convite? Alguma posição já definida? Convite a gente teve de vários, né, mas a gente quer ir para um partido que nos dê a condição de crescer politicamente, que escuta as nossas decisões, não só a minha, mas de todo mundo que confiou na gente e colocou a gente nisso. A gente quer poder crescer junto. A gente não quer ir para um partido para ser mais um. Essa questão da infidelidade partidária, o senhor acha que não cabe, né? Tem algum motivo? Tem algum motivo para eles reivindicarem essa cadeira? Igual o senhor falou, nunca criticou o partido, mas sim os caciques, né? E quem especificamente? Quem que o senhor... o senhor não tem relação política alguma? É, mas foi quando a gente não foi a favor do ex-governador João Dória, e aí os cordeirinhos dele todos ficaram revoltados, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, o presidente estadual, que é o Marcos Vignoli, e também o presidente da LESP, o Carlão Pignatari. Então, esses tomaram a dor, fora os outros abaixo deles, que ficavam aqui, né, martelando na cabeça deles. Então, assim, a gente não tem um contato com eles. Acho que eles nunca foram um homem de chamar para uma conversa e falar a realidade aqui, assim, assim, assado. Não, agiram pela propatência, por ser algo maior, por ser presidente da LESP, outro por ser presidente do Estado, e comigo não vai funcionar assim. Algum arrependimento? O senhor tem algum arrependimento nesse processo como um todo? Arrependimento de nada. A gente entrou aqui para ser diferente, não para ser igual aos outros. Tá certo. Essa aí, então, é a entrevista com o vereador Bruno Moura. Estamos aqui no gabinete dele, na Câmara de Rio Preto. Você sabe, jornalismo aqui tem lado. Seu! Um abraço e até a próxima, pessoal. Um abraço e até a próxima.